Muita gente aproveita os dias de folga para viajar e curtir o agito do carnaval. Mas nem todo mundo entra no clima da folia e prefere lugares mais calmos, longe do barulho dos trios elétricos. E opções não faltam aqui no norte do Espírito Santo. Hoje nós vamos conhecer um cantinho de linhares que atrai turistas da região e também de outros estados. Eu estou falando do nível a lazer rural. Para quem quer tranquilidade neste carnaval, esse é o lugar. Aqui é possível ouvir o canto dos pássaros, se refrescar na lagoa e apreciar a bela natureza. Um convite e tanto para o descanso. O turista Jucolatina trouxe toda a família para passar os dias de folia assim, na sombra e água fresca. Para a tranquilidade, natureza, sair fora do barulho e ficar com os amigos e família. O Nivea foi projetado para ser um carnaval tranquilo, um carnaval com segurança, curtindo a natureza. É um carnaval bem caseiro, bem tranquilo. O Nivea fica a 30 quilômetros da sede do município de Linhares. Para chegar ao local é preciso deixar a BR-101 e depois seguir em direção ao córrego Farias. De lá, são mais alguns quilômetros de estradas de terra até a Lagoa Durão. E logo na entrada, o visual é encantador. Esse linharense que mora em Londres trouxe amigos de outros estados para passar um dia de carnaval nesse paraíso. A gente veio para cá hoje e a intenção é amanhã ir para uma dessas praias por aqui no Espírito Santo. Animou? Mas aí vai uma notícia não muito boa. A pousada está lotada. Só o camping que ainda tem algumas vagas. A opção também é vir e passar o dia. A usada está atua. Legenda Adriana Zanotto A usada está testa. A usada está testa.